Olá, maternal! Tudo legal com vocês? Mais uma semana chegou de presente pra gente, muita atividade pra fazer, muita coisa pra gente aprender. Então, sem perder tempo, chama todo mundo que tá aí na sua casa pra fazer aquele momento gostoso que a gente faz, que é a nossa rodinha, onde a gente dá boas-vindas aos nossos amiguinhos que também estão assistindo o Tia Vicky, onde a gente canta as musiquinhas que a gente mais gosta e, claro, onde a gente fala sobre a nossa janelinha do tempo e conta as nossas novidades, não é mesmo? Então, ó, vem com a Tia Vicky! Olá, amiguinhos, como vai? Legal! Olá, amiguinhos, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos Olá, amiguinhos, como vai? Legal! Quem aí já preparou a nossa janelinha do tempo? A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Prepara a aranha maternal A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Que delícia começar a semana cantando aqui juntinho com vocês Maternal, lembra daquele caldeirão de letrinhas que nós fizemos E as letrinhas que a gente tirou do nosso nome pra formar o nosso nome? Hoje já vi que tem uma atividade muito legal É uma atividade com tinta Então, ó, pega todas as cores de tinta que vocês tiverem aí E pra ajudar, pega um pincel, pega um rolinho Ou então, ó, os dedinhos mesmo pra poder ajudar Pode ser uma esponja, pode ser qualquer coisa que você tem aí Pra te ajudar a pintar Mamãe, papai, a família que está em casa A atividade proposta de hoje É vocês pegarem uma folha em branco Pode ser uma folha normal Pode ser uma cartolina O que vocês tiverem aí Com uma fita, vocês vão escrever o nome dos nossos pequenos Então, com uma fita, vocês nessa folha Vão fazer todas as letrinhas do nome do maternal Depois, vocês vão oferecer pro maternal Essa folhinha, esse material Pra eles pintarem Então, deixe eles capricharem Deixe eles terem bastante autonomia pra poder pintar Usar as cores que eles querem O material que eles querem pra ajudar Se quiser pintar com a mão Tá valendo tudo O que não tá valendo é ficar de fora da atividade, tá bom? Manda aquele registro pra Tia Vicky ver vocês realizando a atividade de vocês Que daqui a pouquinho a gente volta aqui Um beijo maternal Até a nossa próxima aula Tchau!